Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. E a dica de look de hoje são esses lindos modelos de vestidos, para usar em ocasiões como o ano novo. Vocês pediram e nós estamos trazendo mais modelos belíssimos para vocês, para ter ideias de looks para usar no ano novo. Lembrando que se você quiser ver mais modelos lindíssimos dessas peças maravilhosas aqui no canal, é só deixar nos comentários, amei o vídeo, que vamos entender que você gostou e quer mais dicas com esses modelos. E lembre-se também de deixar de onde você nos assiste, nós estamos curiosos para saber onde nossos vídeos estão chegando. Os vestidos tem uma modelagem mais soltinha, que passa conforto e movimento. As peças tem cores típicas da ocasião. Sendo possível ter algumas dicas com brilhos também, para quem gosta de um estilo mais marcante. A cor branca é tradicional e sempre está presente nos looks, passando paz e harmonia no visual. Além dos tons prata e dourado, que também são lindos e deixam o visual perfeito para ocasião. Então, vamos lá. Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Lembre-se também de compartilhar com as amigas, elas também vão gostar dessas lindas roupas.